E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal Um pouco com sono aqui, três e pouco da manhã a gente gravando esse vídeo Pra você né cara, então já se inscreva no canal pelo horário E hoje a gente vai mostrar aqui como criar um jogo Onde você pode criar a sua própria aventura Esses jogos são baseados normalmente em livros E foram na parte digital Foram muito jogados aí nos anos 2000 E normalmente nos livros são voltados para as crianças Mas você pode criar aí Pra qualquer tipo de pessoa, qualquer idade São aventuras onde você pode, sei lá, contar qualquer tipo de história E a ideia aqui é realmente a história, a leitura Não tanto os gráficos, isso é a leitura Então a gente vai criar isso, esse joguinho em HTML e CSS puro De um jeito onde qualquer pessoa pode criar Então aqui ao lado você está vendo esse tipo de jogo Uma imagem aqui É um livro aqui no caso E aqui no final ele vai contar a história O que está acontecendo e tal E aqui no final a gente tem, por exemplo Pra onde a gente tem que ir Aqui por exemplo ele está pedindo pra ir Ou você pode voltar a página 64 Ou ir para a página 50 Então a gente vai criando Esse tipo de aventura com links aqui em HTML Do jeito bem simples E tem aqui também, ele está mostrando Página 106, página 108 Então você vai fazendo essa estrutura Por a gente estar utilizando somente HTML e CSS É algo muito manual, a gente vai ter que criar Bastante páginas aí De uma forma bem manual E cada link desse vai levar a algum lugar Uma sala, algo do tipo E você vai ter que ir fazendo essa parte É uma parte bem dolorida Mas é assim mesmo Se a gente quisesse usar um JavaScript Por exemplo, ia facilitar um pouco Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Deixa eu mostrar aqui A gente tem a estrutura do nosso joguinho Como eu falei, vai ser dividido em algumas partes Esse vídeo Pra ficar mais interessante pra vocês O website tem que estar estruturado Na sua diretória Eu tenho aqui um diretório Chamado Games Deixa eu ver esse cara E a gente vai criar Um diretório chamado Investigator Vamos entrar nesse diretório E dentro dele a gente vai criar Simplesmente um diretório chamado IMG Aonde vai as imagens Você pode fazer totalmente textual Pode fazer só numa página Então tem várias maneiras de fazer Usando âncoras, por exemplo Onde você vai ancorando as URLs E ele vai pra cada estrutura de um site De uma página você consegue fazer isso A gente vai criar com páginas separadas aqui Então isso aqui é só pras imagens Se assim precisar Aqui crédito de todas as imagens A gente vai precisar também Tutorial do jogo é interessante também pôr Um design mais dark Isso a gente vai usar CSS mais no final E por aí vai Então vai ser dividido em três histórias Eu estou com Sublime Text aqui Pra uma questão mais de conveniência mesmo Pra facilitar aí a parte do HTML e CSS Bom, eu vou salvar esse documento aqui Pode vir em File aqui Um Ctrl S E a gente vai aqui Games Investigator Eu vou salvar como index.html Que vai ser a página inicial aqui do nosso jogo Quando o usuário acessar a página Essa era a página inicial Aqui no HTML ele é autocompleta Então se eu botar uma tag de menor aqui HTML E dar um Enter Ele vai autocompletar toda a estrutura básica Do HTML Eu vou pôr algumas informações Por exemplo, embaixo do title Como meta Pra indicar que é o UTF-8 E HTML Leng aqui pra dizer que Meu site é em PT-BR Você pode adicionar outras informações Metas aqui Como por exemplo Comentários Que contém e por aí vai Mas a gente vai usar só o básico Aqui mesmo pra ensinar Aqui no título eu vou botar Investigator Traço Cria a sua Própria aventura Tá E a gente vai começar a trabalhar no body aqui A gente vai criar Uma div aqui Primeiramente uma div Com um ID Main Tá Aqui no main ele vai Basicamente As opções Ali do usuário Ou a gente pode até botar umas outras aqui Options E a gente vai trabalhar nessas opções aqui Tá E em cima aqui Eu vou criar aqui um Simplesmente Aliás Antes de começar Eu tenho aqui três sites aqui De imagens free Tá O pixels.com Freeimages.com E o Pixabay Tá Aqui a gente pode procurar algumas imagens Gratuitas E depois botar os créditos Claro A gente vai botar aqui por exemplo Detetive Pra gente ver se a gente achar algo Essa imaginha é legal aqui A gente pode salvar essa imagem Lá dentro do investigator Image A gente pode botar aqui Inicial Início .png Tá Salvar E ok Aqui eu vou abrir um image No src Eu vou botar image Início .png Tá Como não estou com o servidorzinho aberto Aqui eu vou abrir no meu próprio browser O index.html Ele já vai ter Aqui A minha imagem Simplesmente isso Com o meu título ali Que eu indiquei Tá Ele vai estar desse formato Deixa eu botar mais pro lado aqui Pra ficar melhor Aqui nos options A gente vai começar a trabalhar Vou botar um hr aqui Aliás Como é a página inicial A gente vai ter que falar um pouquinho Sobre o jogo Como eu falei A gente não vai usar o CSS Por enquanto Né A gente vai botar aqui Tá a página inicial A gente pode botar um título aqui Antes da imagem Um h1 Falando sobre o jogo Investigator É Sei lá Casos Arquivados É o code case Casos arquivados Desvende Ou Desvende Os casos Arquivados Né Casos arquivados Pela polícia Se no caso aqui É um detetive Né Aqui na imagem A gente vai botar Depois no CSS A gente vai arrumar ela É No options Aqui Por enquanto A gente vai botar A gente vai tirar essa div Por enquanto Vamos Por simplesmente Um AL Aqui Com Lee Tá E a gente tem aqui A três títulos Tá Pra começar Cabana Ushaya Folhas e Trindade A gente vai botar o cabana Ushaya Tá Vamos supor que o nosso jogo Tem três É Mistérios aí Pra resolver Lembrando que Esse tipo de jogo Cara Eles são normalmente Enormes E por quê? Porque a gente entra no cabana Ushaya Ela vai começar o jogo Vai começar explicando O que aconteceu lá E vai ter por exemplo Duas opções lá Pra você selecionar Tem que ser Ou uma Sei lá Se tiver duas opções Vai ter que ir Essa uma opção Vai ter que ir pra uma sala E essa outra opção Vai ter que ir pra uma outra sala E aí o negócio vai ficar Aprofundado Então normalmente Esse tipo de jogo Eles são gigantes São enormes Se você fazer algo pequeno Fica chato Não tem que ser coisas enormes Como são Aqui por casos Então a gente pode botar Esses três casos Então cabana Vou botar já link aqui Cabana Ushuaia Ushuaia Vou copiar esse link aqui A gente vai colar Vou botar aqui folhas Vai ser um outro Caso arquivado E Trindade Vou botar aqui um H2 Casos arquivados Dois pontos A gente vai dar um F5 Vai ter aqui o título H2 E aqui a entrada Note que Se você não quiser usar mais nada Além de HTML Você não precisa nem usar o CSS Só ir clicando aqui E vai começar Ok A gente vai criar aqui Dar um CTRL N A gente vai criar aqui Outra pasta Chamado Casos Dentro de casos Poderia criar com parent Mas vou criar assim De caso Vou criar aqui O cabana Traço Ushuaia Aqui vai estar toda a estrutura Desse caso No caso Vou deixar para o lado aqui E aqui a gente vai Não pode copiar Esse aqui Deixa eu botar casos Cabana Ushuaia Posso botar como index Aqui também Quando clicar Ele vai cair lá Fechou? Então ele já está salvo Aqui eu vou ter que passar Aqui na URL Do cabana Ushuaia O diretório Deixa eu ver aqui Investigator Aqui vai estar em casos Barra Deixa eu ver aqui Cabana Traço Ushuaia E só botar assim Que ele vai já entrar Aqui no caso Ele está no index Aqui no cabana Vou salvar aqui no index Principal Aqui já vai entrar Pegar o index E agora A gente vai retornar aqui No cabana Substituir aqui Aqui a gente começa A trabalhar nesse caso Como é uma cabana Isso aqui Vou trocar o título Cabana Ushuaia Quando clicar Cabana Ushuaia Ele já vai entrar ali Se ele foi aqui Ele não foi Cabana Ushuaia Deixa eu ver aqui Beleza Agora entrou Aqui mais Tudo O sorcijo A gente vai ter que arrumar Porque ele vai estar Um diretório acima Dois na verdade A gente vai botar uma cabana Aqui Vamos ver se a gente acha Uma cabana Só para começar o caso Tem que ser uma cabana sinistra Netflix ali Oh tá Essa cabaninha aqui é da hora A gente vai abrir essa imagem Salvar aqui mesmo Cabana Ushuaia Contra o jpec Beleza Aqui no img A gente vai Um diretório Dois diretórios Vamos trocar a imagem Contra o s Beleza Ele vai estar acabando Aqui galera Depois a gente vai ter que arrumar Essa imagem Se a gente botar um inspecionário Aqui no caso Não vai estar responsivo A gente precisa Adicionar uma tag Aqui No html Para ficar responsivo Deixa eu abrir aqui o index Já para a gente Começar a trabalhar Mais ou menos Esse cara Uma tagzinha aqui Meta Html Responsive Tem uma meta Que ele vai Essa aqui Essa tagzinha Ela vai deixar responsivo Vou botar aqui Embaixo do tf8 E aqui também É bom a gente sempre copiar Já que está com essa tag Ao abrir aqui Não vai acontecer nada Mas no inspecionário Ele vai ficar responsivo Menos a imagem Mas ele vai ficar responsivo Aqui no caso Beleza Então A gente vai agora Arrumar essa imagem aqui Aí vai precisar do css Não tem como fugir Ok A gente vai adicionar o css Aqui pelo menos Na base Então no index principal Vou botar um link Opa No read Vou botar como estilo .css Como isso aqui vai estar Um acima Dois na verdade Vou botar um Dois Tá E vamos criar aqui Agora o nosso estilo .css Aqui na imagem No index principal Aqui né Do site aqui Tá Criamos aqui Aqui a gente vai começar A adicionar algumas coisas Opa Substituir aqui Beleza A imagem Está fudida Vamos botar aqui Top image Seja aqui ó No image A gente vai ter uma classe Top Traço Img Essa classezinha aqui Nas imagens Que for de cima Tá Sempre quando eu acessar Algum Alguma página Que tem alguma imagem Em cima Esse vai ser o top Img Então A gente vai deixar assim Por enquanto E no outro A gente vai botar também Aqui a classe Top image Tá Aqui a gente vai criar A nossa classe Ponto No css Ponto Top Traço Img Abrimos as chaves Max Max Edit Vou botar 100% Ponto Viu Aí Tá Agora Está responsivo Entre aspas Né O meu sitezinho Tá Ele vai se adequar Aqui Beleza Nessa casa Aí Tá responsivo Tá Do tamanhozinho Bom Tá Ok A gente vai também Agora Botar isso aqui Pro meio No estilo Tá Antes de começar Aqui a trabalhar A gente vai Arrumar Esse aqui Deixa eu ver Se tá gravando Certinho Tá Então a gente vai botar Aqui no buddy A gente vai abrir O buddy Aqui Deixa eu botar Deixa eu ver Max Widdens 55 Em Tá E margem Alto Ponto Vígula Ponto Dois pontos Né Ponto Depois Ponto Vígula Alto Ele vai ser Alto Ó Esse alto Decoar Aqui Você vai ficar Melhor Até Tá Ó Ele vai se alinhar Ao meio Aqui Né Ao meio Aqui Do Do site Fica Fica mais Interessante Isso aqui Tá E conforme Vou trabalhar Trabalhando A gente vai botar Por exemplo Quanto menor Quanto menor Aqui Menos ele vai Ficar aqui Tá Fica até melhor Pra ler Tá em 60 Aqui E tal Fica Um tamanho Bom Tá Lembrando que eu não mexi na imagem Né Poderia pegar Um Abrir Alguma coisa Algum editor Como o GIMP E melhorar Essa imagem Botar um tamanho menor E tal Aí Eu escolho Tá Aqui Tá o tamanho Bom Aqui No caso Teria que trabalhar A responsividade No mobile Tirar um pouco As margens E tal Deixa eu dar um Paving Aqui Vai ficar melhor No mobile Eu teria que melhorar Isso aqui Com o body Com o tamanho Da tela Por exemplo Aí vai Só pra dar Uma pequena Melhorada Ok Aqui Eu vou deixar As letras Assim mesmo Eu vou deixar Dessa forma Deixa eu ver Como que tá aqui Deixa eu botar O index Conta html Aqui mesmo Não tem que ficar Entrando Ok Investigate Trezentos Casas Civadas Aqui Eu vou melhorar A Abandonada Cabana De Ushuaia Tá Abandonada Cabana De Ushuaia Aqui eu poderia Centralizar o texto Vou botar o h1 Aqui com uma Ah Eu vou melhorar A fonte Também É Fonte Femme Vou botar um Sans Mesmo Normalmente é bom Aqui tá E aqui tem que Começar a contar História Tá Deixa eu botar Um p aqui De classe Um parágrafo Cabana Ushuaia Foi Abandonada Após Ter um Asacinato De Um rapaz E lá 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 Devemos Fazer Algo Para Anexar Lá 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 Foi Feito Assim Mas ok Após O conto Aqui A gente pode Botar Até um Comentário História Tá Aqui vai História Aqui sempre O título E imagem Se precisar Tá A gente pode Botar Aqui embaixo Um HR Que é uma Linha vertical Uma Linhazinha E após Essa linha A gente pode Botar links Por exemplo Vá Fazer Isso Vá Fazer Aquilo Então Por exemplo Aqui Vou botar O primeiro Link Devo Entrar Na cabana Para Explorar Melhor Tá Segundo Link Vou Subir As montanhas As montanhas Ao lado Da cabana Para Ver O que Tem Por lá Aqui Tem os Links Ok Os links Estranho A gente tem que estilizar Também Esses links É Esse botão BR Para pular Ele vai quebrar Eu usaria Aqui no caso O L Aqui É uma lista Internet lists A lista Aqui Fecha Tag Abra Aqui E fecha Aqui Tá Vai ficar Dessa forma Aqui Eu posso Estilizar Melhor Posso Pegar Aqui Tudo Que For O L Li A Posso Dar Um margem Ou até um Peinem Mesmo De 1% Por exemplo Deixa eu botar Um margem Para ver Margem Top Se vai dar certo Assim Um dos pontos Link Deixa eu ver Se assim vai Se está indo Para o lado Deixa eu botar Aqui Do estilo Bom Deixa eu fazer Diferente Aqui Fica um pouco Mais simples Como a gente Vai Isso que vai ser Sempre um Menuzinho Nosso Deixa eu criar Uma tag Aqui Nave Que é um Menuz de navegação Na verdade Cada página Vai ser As suas Respostas Já está tudo Fechado Aqui Faltou Li Nave Aqui Vou botar Uma classe Aqui Vou usar Várias Classes Menuz Menuz Resp Deixa eu ver Aqui Respostas Respostas Tá Verdade Não Também Menuz Menuz de opções Tá Classe Menuz L Li E Paden Button De 1% 1% Um pouco mais 1.2% Vai ficar melhor Tá A gente vai melhorar Isso aqui Deixa eu botar Isso aqui 1.2% 1.2% 1.2% Vou botar um Para o lado Aqui Para ficar melhor Assim Assim Para fechar Até Visibilidade Melhor Fecha o L Aqui Ele está fechado Fica melhor Para a gente Visualizar Ok Entrar na cabana Vou subir as montanhas E devo ir embora Não Aqui não demora Nada Olhar o telhado Vou botar mais uma opção Aqui Aqui Que é Olhar o telhado Investigar O telhado A gente tem 3 opções Aqui Então Beleza Aqui tem que contar Uma história melhor Mais um parágrafo Aqui Deixa eu duplicar Aqui na verdade Tem que contar a história Da cabana Em si Eu acho Cara Que dá para Diminuir um pouco Isso aqui Vai estar 5 5 meses Beleza E a gente faz A mesma coisa Com Os outros dois Aqui A gente vai fazer Esses dois aqui Só para a gente Ter uma noção Casos Vou botar folhas Barra index .hpml É Vou salvar aqui O cabane de Ushoy Botar folhas Aqui Solvar aqui dentro Também Folhas Tá Vou botar para cá A gente vai ter que trocar Folhas Aqui Tá certo Tá Tá aqui Folhas Aqui vai ter que inventar Alguma história Folhas lá em cima Por causa da menina A gente vai achar agora Um parque Aqui Com folhas Tem alguma coisa Algum candidato Isso aqui Mais sombrio E vamos salvar Aqui Tá O IP Deixa eu ver Alguma coisa Se tem mais Folhas Nas outras Prataformas Por que sombrio O IP Também Só para salvar Essa imagem Baixe Grátis Aqui Img Botar folhas .jpg Só para a gente Ter o nosso caso Envolvente A gente vai trocar Aqui a imagem Beleza Tá ajustado Só que ela Tá bem grandona Tá vendo O rate Dela Tá bem grande Aí teria Que Enquadrar E mais uma vez Por que não fazer Isso com CSS Gente Porque realmente Fica Horrível Pensa o seguinte A gente tá mandando O lápis Por exemplo Para o browser Desse tamanho Chegando no browser Ele vai renderizar E ele passa A ser desse tamanho Mas Mesmo assim O browser Ele vai Renderizar O lápis Desse tamanho Tá Então A imagem Tem que ser Compactada Ali Para ficar Um tamanho Bom A gente vai pegar E vamos editar Essa imagem Para ficar De um jeito Simples Tá A gente vai botar Um padrão Nessas imagens Para Botar uma imagem De sei lá 500 por 500 Vamos cortar Aqui no Gimp Não sei Se vai ficar Boa Vai ficar Quadradona Nessas imagens Tá Aqui Mesmo assim Não ficou Boa Aquela É Para baixo A gente Acha Mais alguma Coisa Aqui Outra Foto Essa imagem É mais sombrinha Gente Ela é muito Comprida Também Se tem Alguma Coisa Para cá Essa Da cabana É mais Da hora Aqui Mas É Vou usar Essa Aqui Essa Que eu achei Da hora Folhas Aqui Substituir Agora ficou melhor Mas menos assim É interessante A gente A decora A imagem Tá Beleza Depois a gente Vai mexendo Deixa eu ver Se a gente já mexe Agora Por exemplo Aqui Poderia botar O tamanho Da imagem 10% Vai ficar Em 10% Mas o browser Vai renderizar Sempre daquele tamanho Por isso eu digo Que É bom a gente Mexer com isso Num cara Em si Aqui Porque Você não está Renderizado Vou tentar Fazer um pouquinho Maior Aqui 600 Largura Por altura 500 Eu vou deixar Assim Tá em transparência Folhas Converter 500 Por 600 A gente vai Diminuir 500 Por 600 500 Vai ficar Muito chato Aqui Vai Salvar Essa imagem Games Investigator Img Folhas Pontos Jpeg Tá na qualidade Full Beleza Ele ficou Um pouco Menor Aqui Tá Deixa eu Teria Que Deixa eu Se eu Não Teria Que É Só outra um pouquinho maior a largura principalmente a largura vai ser complicado botar então pra mim então criou de largura autos rio também a experiência aqui só que vai ficar mais alto aqui oitocentos mil por oitocentos, é isso? mil oitocentos vai ficar melhor assim ficou melhor, ficou mais compridão né bom, nós vamos fazer diferente aqui cara, as imagens aqui do nosso esquema a gente vai pegar a imagem principal de volta a gente vai criar aqui uma largura de mil tá, depois dá pra ser ajeitando e a altura de quatrocentos, tá deixa eu botar uma cor de fruta transparente mesmo vamos dar uma melhorada nessa imagem aqui ó, reduzida esmagada na verdade pra gente conseguir trabalhar um pouco melhor aqui deixa eu botar assim tá, deixar assim vai no cores aqui vamos fazer alguma coisa aqui ó desaturar pra deixar mais dark o negócio curvas aqui deixa eu botar mais dark assim ó fica melhor tá, deixa eu botar em folhas aqui e assim fica mais sombrio né ok mesmo caso aqui do cabano chai a gente vai parar aqui desabrir cabano chai vamos tomar diminuir o anel awaits vamos começar deixa eu voltar saturar dade curvas deixa eu botar em dark assim O negócio fica mais legal E depois a gente tem que melhorar essa Um logo aqui, alguma coisa né Tem que contar a história Beleza E no por último Trindade Casos aqui Trindade Barra index.html Deixa eu salvar aqui Trindade Index.html Na página principal Trindade Trindade Baixou agora Imagem De uma cidade Trindade 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 O que é esse negócio aqui? Eu vou ter que soar, tá certo. O grande ponto já tá pegando. Vou passar e fazer o mesmo esquema aqui. Vamos pegar o trim da AD. Aqui vamos fazer um bem bolado. O que que tem mais aqui? O que eu acho que ficou meio ruim, né? Deixa eu ver essa aqui, ó. Deixa eu ver melhor esse aqui. Agora vamos pegar de volta. Tá bom, já está desaturado. Deixa eu dar só um... Um pouco mais... Vamos trocar aqui a imagem. Já botou. Aqui contamos a história também da trindade, né? Aqui embaixo. Então é isso, gente. O vídeo não vai ficar tão longo. A gente vai dar continuada parte 2. Então basicamente é essa brincadeira que a gente vai fazer, tá? Cada link aqui tem os seus... Vou contar as suas histórias, né? Essa é a história principal. E vamos criando, né? Clicando, por exemplo. Devo entrar no... É como se fosse um Texas Adventure realmente. Só que a gente vai selecionando melhor aqui, né? Ao invés de ficar explorando. Ok? Dê o like nesse vídeo se você gostou. Não esqueça. Curso slackjef.com.br E até o próximo vídeo. Fui!